Quem analisa o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia das Nações Unidas é o comentarista da TV Brasil, Ricardo Caldas. No discurso de abertura dos trabalhos da ONU, o presidente Bolsonaro destacou três grandes aspectos em seu discurso. Os aspectos econômicos, os aspectos ambientais e os aspectos relacionados à saúde. Na área de economia, o presidente ressaltou o seu programa de privatização, onde várias concessões já foram assinadas, inclusive na área de saneamento, mencionando que essa é uma forma de o Brasil mostrar que a sua economia está vibrante, em plena retomada e que está aberto para receber investidores estrangeiros. Na área de meio ambiente, o presidente destacou os esforços do governo no combate às queimadas e ao desmatamento, mencionando várias ações que foram tomadas com esses dois objetivos. Na área de saúde, o presidente destacou o programa brasileiro de imunização, mencionando que cerca de 40% da população já foi imunizada com as duas doses e que o programa brasileiro está em pleno vapor e nós temos hoje um avanço da vacinação e o Brasil está entre os cinco países que mais vacinaram no planeta. Mas o aspecto que mais chamou atenção, talvez, do discurso brasileiro foi à disposição do Brasil em ter uma participação ativa nos acordos internacionais e, em particular, nos acordos de meio ambiente. E o presidente citou especificamente a COP26, onde o Brasil quer ter um papel de destaque lutando pela preservação do meio ambiente. Essa era a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.